Ah, eu avisei que a gente voltava. A penúltima etapa da temporada 2020 agitou o Domingão em Goiânia. Já abrimos pista com treino de classificação. E a primeira pole position na temporada para Alan Kodaí. Olha ele aí, felizão. Se preparando para a largada da corrida 1. E na frente do carro da Blau tinha outro carro da Blau. O nosso Medical Car. Bonitão, hein? Hora da largada. Pelotão esparramando na reta de Goiânia. E logo no começo já deu ruim para o Cacá Bueno. Agora uma caroninha aí com o Gabriel Casagrande no trenzinho dos líderes. O Guilherme Salas estava afiado. E já colocou por dentro para assumir a liderança. Bela ultrapassagem para cima do Kodaí. E olha só o que aconteceu aí no fim da reta. Um trio-wide que não acabou bem para Kodaí e Bruno Batista. A coisa também estava pegada na galera do fundão. Bela disputa entre Ricardinho, Marcos Gomes e o Ricardo Zonta, que dá mais uma carona para a gente. A coisa também estava pegada na galera do Kodaí. Aqui na frente o Julinho Campos passou o Casagrande. Mas olha só ali atrás, a briga do Denis Navarro e do Gaetano. Na volta seguinte o Casagrande recuperou. Mas olha lá atrás de novo. Os companheiros Atila e Galide. E o toque que tirou o 28 da prova. Hora das paradas. Trabalho perfeito das equipes. Especialmente para Guilherme Salas. Ele voltou na frente. Também teve essa disputa aí, na saída, entre Julinho Campos e Gaetano. Na pista, Felipe Lapena passou pelo Daniel Serra. Mas a bandeira quadriculada foi para Guilherme Salas. A primeira vitória dele na temporada 2020. Pódio da Corrida 1, Guilherme Salas, Diego Nunes e Denis Navarro. E corre para o grid, que já estamos prontinhos para a Corrida 2. Olha o polho aí. Rubens Barrichello. Logo na primeira volta, o Ricardinho Maurício já pegou a primeira posição na entrada do miolo. E enquanto a gente vai fazendo as contas do campeonato, o Casagrande tratou de ganhar a posição do Rubinho. Pulou para a segunda, mas ainda na reta o Rubinho deu o troco com a faca nos dentes. Estava faltando o nosso momento segura. Ele vai para a Átila Abreu, depois de um toque com o Bruno Batista. Se segura agora. Dá uma olhada nessa disputa entre Thiago Camilo e Bruno Batista. É porta com porta. Sensacional. E o Bruno levou a melhor. Hora das paradas. E o trabalho rapidão das equipes para voltar para a pista. E teve ultrapassagem no pit lane. A Goiânia é demais. E olha só o Salas. Um verdadeiro camarote dentro da pista. Vamos para a última volta. Barrichello na frente. Não. Espera. Alan Codaíra assume a liderança. Nos últimos metros. Nelsinho e Barrichello garantem emoção até o final da prova. Faltou combustível para o Rubinho. E Alan Codaíra volta a vencer depois de um bom tempo na Stock Car. Parabéns, Codaíra. Nelsinho em segundo. Barrichello em terceiro. Os vencedores inéditos da temporada no Domingão da Linda Goiânia. Guilherme Salas. Alan Codaíra para incendiar o campeonato. Agora só falta a final. E com 11 pilotos podendo ser o campeão da nova geração. Nos vemos em Interlagos. Interlagos.